Olá, meus amigos. Sou o Tavares, candidato a deputado estadual. Se eleito for, vou lutar por um projeto para a recuperação de dependentes químicos. Quero incentivar todas as modalidades esportivas e me empenhar para melhorar a saúde do nosso Estado. Vou trabalhar com o povo e para o povo. Para que isso aconteça, vote Tavares, 43-444. Bom prazergipe e ótimo para a nossa cidade. Senador Reinaldo Nunes, 43-3. Governador Mendonça Prado, 25.